Bom, tentei aproveitar o máximo do evento para conseguir subir de nível e conseguir ganhar uma grana. Bom, finalizou, já terminei, passei por Sightcross e também por São Joaquim. Deu bom, deu um dinheirinho para mim, consegui subir do nível 23 para o 31. Agora o que eu vou fazer para me ampliar e subir mais rápido de nível é efetuar as missões de maestria, que a gente tem aqui em missões, missões de maestria, que vai me dar uma boa experiência. Também as missões de peixes monstros, ok? Capturando esses peixes monstros, a gente consegue subir bastante de nível e ganhar um XP bom. Então eu vou passar para vocês aqui, o primeiro que eu vou capturar é lá no lago Lunestar, linha invisível. Pesque 5 pedaços de linha anti-retorno antiga no fundo do lago Lunestar e desenhe a sua própria linha invisível, que será fina e suficientemente obscura para levar um monstro de visão perfeita a morder o isco, como o Ectiobus Lou. A gente vai ganhar como recompensa essa linha invisível que a gente vai utilizar para capturar esse Ectiobus Loucos, ok? Então eu vou clicar em acompanhar a missão e bora lá para o lago Lunestar. Chegando no mapa aqui do lago, a gente vai dar um spawn aqui na Angra Pantanosa. Bom, como eu já deixei aí a missão ativa na tela, ele está pedindo para mim capturar aí novelo de linha e colocá-lo na mochila. São cinco novelos de linha, então para isso você tem que liberar aí sua mochila e deixar um espaço reservado aí nos equipamentos, ok? Como isca, para capturar mais fácil, eu vou usar uma isca superficial. Você pode utilizar uma Popper ou uma Walker, ok? Eu vou ficar aqui, ó, em cima dessa moitinha, eu vou jogar bem em cima dela. Porque a intenção aqui realmente é enroscar. Ó, enroscou. Eu venho trabalhando a isca como se eu estivesse pescando mesmo. Pegou um trapo, tá? Vale lembrar aí que se você não capturou nenhum desses lixos subaquáticos, você pode colocar na bolsa. Por quê? Clicando aqui sobre missões, você vai ter aqui coleções. Em coleções, a gente tem, ó, lixo subaquático, ok? Ele pede lá, ó, novelo de linha, bota velha, saco plástico, novelo de linha com erva daninha e trapo. Então, eu já peguei o trapo, coloquei na bolsa, ó. Ele já contou nessa missãozinha aonde que se eu completar esses itens, eu ganho uma moeda do game mais dois mil em dinheiro, ok? Depois que você colocou na sua bolsa, você pode clicar aqui em lixo subaquático e pode excluir. Ah, não preciso deixar aqui na sua bolsa, não. Pronto, já deletei. Ó, pegamos um aqui, ó, novelo de linha com erva daninha. Eu vou clicar em levar, ele já conta como um lá na missão. Possa ser que você consiga aí, tá, é, remover o lixo, o novelo de linha um atrás do outro, ou às vezes ele demora mesmo, assim. Ó, vai entrar aí um, alguns outros tranqueiros no meio. Aí, tá aí, completamos a missão. Vou clicar aqui em levar. Missão cumprida, Lunestar, linha invisível. Excelente trabalho, apanhou a linha invisível e está agora pronto para caçar o Ictiobus louco. Como prêmio, a gente já ia ganhar a linha. Vou clicar em pegar. Bom, aqui para essa missãozinha, ó, eu vou acionar agora a missão monstro. Lunestar Ictiobus louco, monstro. Agora que tem a linha invisível, tente apanhar o lendário Ictiobus louco. Porém, ser necessárias algumas tentativas para conseguir a combinação e o carreto certo para o pesado Ictiobus louco de 5kg, sem partir a linha. O monstro vive em torno do centro do lago e come, sobretudo, de manhã cedo ou no meio do dia, dependendo do clima, ok? Como recompensa, a gente vai aqui já ganhar 770 em experiência, duas moedas do game, 1750 em dinheiro e o troféu aí do monstro. Eu vou clicar aqui em acompanhar a missão. No canto direito da tela, a gente percebe em tarefas que ele está pedindo assim, ó, equipe a linha invisível em vara telescópica ou para pesca de praia. Então, a gente não vai capturar ele com um equipamento aí de arremesso artificial. É com vara telescópica ou pesca de praia. Não sei se todos estão sabendo a respeito do evento do Halloween, mas você capturando uma certa quantia pike fantasma, você ganha aí um equipamento de pesca de praia. E ele é para uma resistência de 10kg que a gente vai utilizar muito essa varinha. Eu achei muito interessante completar essa missão e eu acabei ganhando ela aqui, ó. Ela tem uma resistência para 10kg. É uma Fire Fenix 450. Aí eu coloquei um Hornet 5000 nela, ó, de resistência de 9.5kg. É um tanto quanto exagerado para a gente capturar esse monstro aqui do Lunastar, mas a gente vai utilizar em outros peixes monstros que vai pedir, né, esse tipo de equipamento mais pra frente, ok? Então vamos lá. Ela vai ficar aqui sobre linha, ó. Vale lembrar que ela vai, né, ter um suporte de 75 metros apenas no seu equipamento. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado para ela não arrebentar, já que a resistência dessa linha, ó, ela é... Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora não vai ter como eu olhar. Mas se eu não me engano, a resistência dela deve ser para 5kg. Bom, coloquei a linha, vou equipar aqui com uma boinha. Pode ser qualquer boinha, não precisa colocar o líder. Vou deixar uma profundidade de 1,95m. Vou colocar um anzol número 2. E a isca eu vou utilizar a que ser molina. Bom, o ponto de spaw vai ser aqui a estrada da barragem. Vou só interagir aqui com essa abóbora. É bom, azedo. Bom, saindo nesses spaw, você pode pegar aqui para a sua esquerda. Olhando para trás, ó, vai ter essa pedra. E a gente vai arremessar na frente dessa pedra, ó. Vai ter aquela moita aqui. O nosso arremesso vai ser mais ou menos aqui, ó. Nessa região, ok? Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou olhar aqui como está o próximo dia. Esse dia é um dia nublado, ó. A gente consegue ver aqui, ó. Em cima onde eu estou passando o mouse, ó. Ok? Então, se eu colocar o mouse sobre o próximo dia, ele já me dá que é um dia ensolarado. Então, eu já vou avançar aqui, ó. Ó, 11, meio-dia. Já vou colocar aqui ao meio-dia. Para bater um peixinho lá, vamos ver. Ó, bateu um peixinho mais ou menos agora, hein. O que eu vou fazer? Eu vou dar um clique para fechar apenas um clique da fricção, ó. Não vou forçar muito a linha. Deixa eu ver se eu consigo fechar mais um. Opa! Ó, não posso fechar mais. Se eu fechar mais, vai estourar. Então, agora, tenho certeza que o peixe monstro, ó, ele vai tomar realmente bastante linha. Lembrando aí que a gente possui apenas 75 metros de linha, ok? Então, a gente tem que fazer de tudo para ele não tomar todos os 75 metros. Porque senão ela, automaticamente, ela vai arrebentar a hora que acabar a linha do carretelzinho. Eu posso dar uma andada aqui, ó. Na borda do lago. Olha, ele está fazendo de tudo para tomar os 75 metros. Vale lembrar que eu estou utilizando um equipamento de 10 quilos, mas com uma varinha aí de 6 quilos, tá? Você tira ele tranquilo aqui. Uma varinha de pesca de praia para 6 quilos. E ainda você consegue ganhar uma experiência melhor. Acho que ele vai tentar puxar mais uma vez, ó, para os 75 metros. Eu não vou deixar. Eu vou inclinando o equipamento para trás, ó. Inclino o equipamento para trás e solto. Ó, vou para trás e solto. A linha dá uma bambeada. Faz com que ele recue um pouco. Ó, ele está indo para lá. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Ó, como é que a linha bambeia, ó. Ó, você força um pouquinho para trás e solta. Ó, creio eu que vai ser a última tentativa dele tentar levar toda a nossa linha. Agora ele vai dar uma maneirada. Agora é só trabalhar até a gente remover ele aqui da água. Ah, Shara, mas por que eu não posso travar mais a fricção? Porque a linha que o game dá para você capturar esse peixe, ela é uma linha bem mais fraca, né? De resistência mais fraca. É como se fosse um desafio, né? Você pegar um peixe aí acima do peso suportado pela linha. Entendeu? Praticamente isso, a missão, hein? Daí eles incrementaram uma historinha que o peixe, né? Ele consegue enxergar os outros tipos de linha. Então você tem que pegar uma linha especial e tal. Interessante a historinha. Eu não recomendo você ficar andando muito com o peixe fisgado assim, porque cada vez mais ele vai querendo fugir para mais longe de você. Então se você ficar fixo em um lugar com calma, sem apavorar, você traz ele tranquilo. Aí. Equipe Obus Louco. Esse deu 5,802 gramas. Deu 586 em dinheiro. Mesmo eu com um equipamento de 10 quilos, eu obtive uma experiência de 500 XP. Bacana. Quase que subiu de nível lá, hein? Mas o monstro aí a gente ultrapassa. Vou tirar uma foto com ele aqui. Vale lembrar, se você não sabe fazer o registro da imagem do peixe capturado, você clica na letra P no teclado. Ele vai mudar a posição para você assim, ó. De paisagem. Você pode apertar a tecla Q de queijo no teclado. Segurar o botão direito do mouse para movimentar aqui, onde você quer deixar o peso e a descrição do peixe. O nome do peixe. Eu deixo aqui no cantinho, ó. Depois você pode apertar a tecla H. Ele some. E você consegue fazer o registro com a tecla F12, ó. Pronto. Tiramos aqui uma foto. Daí pode clicar a tecla ESC no teclado. Ele volta para a posição. E a gente leva ele aí. Claro que se couber no seu cesto, ok? Bom, fora aquele 500 de experiência, eu ganhei mais 770, que é o prêmio por capturar um monstro. R$1.750 em dinheiro, mais duas moedas do game e o troféu. Vou clicar aqui em pegar. Vou colocar o spot para vocês, para ficar mais fácil. Vou remover essa daqui, ó. E deixar aí para vocês a posição, ó. Olha lá. Lago Lunastark, Chobus Louco. Está aqui as coordenadas da boia para você ter um norte de arremesso, ó. 18.10, 30.62, ok? Capturado aí na semolina. Bom, espero ter ajudado você. Se eu ajudei, deixe o seu like. Se você é novo aqui no canal Chaira Onyx, convido você a se inscrever. Venha fazer parte da nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Até o próximo monstro. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho